Na terceira parte da nossa série de reportagens sobre a produção de coco no litoral norte de Alagoas, você vai ver o trabalho da Copac, que incentiva a diversificação do coco com outras culturas. A cooperativa dos produtores qualificados, Copac, está sediada em matriz de Camaragibe e atua em oito municípios da região norte de Alagoas. Ultimamente, o pessoal tem apostado por aqui numa novidade. A produção de coco de agricultores familiares e pequenos produtores. Mas não é só com o coco que a cooperativa vem crescendo. Por aqui, a palavra de ordem é a diversificação. Fomos até o assentamento Boa Vista para conhecer o exemplo de seu José Francisco. A propriedade tem apenas cinco hectares, mas é o suficiente para o produtor apostar em diversas culturas. Aqui se planta um pouco de tudo e de tudo um pouco. A gente planta aqui maracujá, abacaxi, feijão, mandioca, corqueiro, que a parcela está fechada de corqueiro. Aqui é uma área, um assentamento que, quando os agricultores chegaram aqui, já existia essa cultura. E esse é um dos agricultores que permaneceu com a cultura e aí conciliou. Aqui são cinco hectares, aí ele já tem esses coqueirais aqui. Aí ele conseguiu fazer esse consórcio entre o coqueiro que já existia e essa cultura que ele está implantando aqui. O técnico agropecuário da cooperativa explica que o coqueiro pode conviver bem com diversos outros tipos de cultura. O coqueiro, ele depende do espaçamento. Ele pode ser um coqueiral, pode chegar até 10 metros de um para o outro, dependendo da variedade. Aí você tem 10 metros para você plantar qualquer cultura de baixa, temporária, de subsistência. Se o peijão, como a gente tem aqui, melancia, maracujá, abacaxi, convive, convive bem. E em nenhum momento dá para concorrer, porque você tem uma cultura que é perene, que é o coco, que é uma frutípera, que a raiz é mais profunda. E você tem outras culturas que são superficiais, onde a raiz chega a 20 centímetros. Isso aí não concorre com nada, nem faz sombra. E dependendo do espaço do coqueiro, ele vai ter luz solar todo o tempo do ano, todas as estações. A gente já fez um estudo que com a diversidade você consegue melhorar o rendimento do solo, a maior produtividade e o menor índice possível de pragas. Então é isso que a gente quer, menor índice de pragas para não precisar de agrotóxico, inseticida ou algo do tipo. E que possa, com isso, a gente ter um produto sadio, bom e com preço legal. O maior diferencial da cooperativa é a garantia de um preço justo para os agricultores. Com a nossa cooperativa, o preço está garantido. O alto ou baixo está vendido. A gente sabe que, tendo a produção, o dinheiro entra. Melhorou muito a vida. Melhorou e vai melhorar mais. Seu Francisco é um dos líderes do assentamento e tem procurado influenciar práticas que fortaleçam a agricultura. Agora ele espera que outros produtores da região busquem apoio para produzir mais. Já está vendo eu encaixado dentro do programa e está vendo que a coisa está dando certo. Já tem uns novatos que já entrou e eu acredito que o resto vai tudo passar por lá de cá. Eu acredito que vocês voltaram aqui mais de um ano ou dois, está tudo dentro da nossa cooperativa. Se Deus quiser. Vamos combinar de voltar isso. E eu quero que faça mais visita. E eu acredito que quando vocês vêm outra vez, a produção aqui está melhor.